Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os próximos projetos de Zack Snyder. A gente já sabe que esse ano ele já lançou dois filmes, Liga da Justiça de Zack Snyder e Army of the Dead, Invasão em Las Vegas. Mas ele ainda tem muitos planos para o futuro. Então fiquem ligados que eu vou contar tudo para vocês. Para começar esse vídeo, acho que é mais apropriado falar sobre os spin-offs já confirmados de Army of the Dead. O primeiro deles se chamará Army of Thieves e será um prequel live-action que contará a história do personagem Dieter antes dos acontecimentos do filme original. Zack Snyder vai ser apenas produtor desse spin-off e a direção estará nas mãos do próprio ator protagonista, que eu vou deixar o nome aqui porque eu não sei pronunciar. Esse filme é descrito como uma mistura de comédia romântica com filme de assalto e já está totalmente filmado, podendo ser lançado na Netflix ainda esse ano. O outro spin-off vai se chamar Army of the Dead, Las Vegas e será uma série animada, também contando histórias antes dos acontecimentos do filme original. No elenco, teremos o retorno de diversos atores de Army of the Dead, além de outros novos e velhos colaboradores. Zack Snyder vai dividir o papel de showrunner e diretor da série com Jay Oliver, que já trabalhou com ele nos filmes do DCEU e também foi responsável por animações como Batman o Cavaleiro das Trevas, Flashpoint, Liga da Justiça Guerra e Tressay, um anime lançado recentemente na Netflix. Mas Las Vegas não será o único projeto conjunto do Snyder com Jay Oliver. Eles também estão trabalhando em outra série animada para a Netflix, Twilight of the Gods ou Crapúsculo dos Deuses. A série já teve seu elenco anunciado e inclui diversos talentos conhecidos. A trama da série será inspirada na mitologia nórdica e trará uma visão nova e excitante dos deuses. O próximo projeto que eu vou comentar é um filme que o Snyder tem desejado fazer já há um tempo, para ser mais exato, desde 2007. Alguns anos atrás, o filme era chamado de The Last Photograph, mas teve seu título alterado e agora é conhecido como Horse Latitudes. O filme será um drama e vai contar a história de dois aventureiros que planejam uma viagem para a América do Sul, depois de se encantarem com uma fotografia. Zack Snyder deseja gravar em locações reais aqui na América do Sul. E a pandemia, infelizmente, está atrasando o início das gravações, mas podemos esperar que ano que vem, finalmente, elas se iniciem. Agora, vou começar a falar de projetos futuros sobre os quais não há muitas informações ainda, e alguns deles nem têm título. Vou começar pelo que estou mais ansioso, que é o filme de ficção científica que ele está escrevendo. Debra Snyder, esposa e produtora de todos os filmes do Zack, comentou um pouco sobre esse filme numa das entrevistas feitas antes do lançamento do Snyder Cut. O filme vai trazer uma mitologia rica e original e será protagonizado por uma mulher. Eu amo Sucker Punch, então a ideia do Snyder voltar a fazer filmes de ação sobre mulheres me deixa muito animado. Para completar, o filme também terá inspirações em Star Wars e Os Sete Samurais, duas obras que o nosso Zequinha é muito fã. Em seguida, temos a ideia de um filme sobre o Rei Arthur. Zack Snyder ainda está escrevendo o roteiro, mas chegou a comentar que pretende trazer a essência e o conceito mitológico de Arthur e levar para o oeste americano, recontando a lenda num cenário estadunidense e misturando elementos já conhecidos e clássicos com a história do seu país. Considerando que Zack Snyder adora fazer uma crítica social impactante, eu duvido que ele vai exaltar os Estados Unidos. Então podem esperar um filme polêmico. Outro projeto polêmico é Blood and Ashes, filme que Zack Snyder começou a desenvolver como um terceiro capítulo da franquia 300, mas aos poucos foi se tornando um conceito completamente separado e original. A ideia é que o longa fosse um romance épico gay, mostrando a relação entre Alexandre e o Grande e Efésion, o que Zack Snyder descreveu como uma linda história de amor e guerra. Infelizmente, a Warner Brothers, que é explicitamente homofóbica, racista e anti-Snyder, negou o projeto e o engavetou. Há esperança que um dia Snyder consiga recuperar o projeto e desenvolvê-lo com outro estúdio, como aconteceu com Army of the Dead, que também era da Warner, mas foi comprado pela Netflix. Por último, mas não menos importante, temos The Fountainhead, conhecido no Brasil como A Nascente ou Vontade Indômita, uma adaptação do livro da escritora Ayn Rand. Zack Snyder tem falado desse filme por muitos anos, mas no momento ele está em stand-by. Isso acontece, pois a autora do livro tinha muitos ideais políticos polêmicos e radicais, dos quais o próprio Snyder não concorda e não se alia. Ele se interessa pela forma como a obra aborda o processo criativo e a experiência de criar algo, mas diz que o estado atual do mundo, tão polarizado, torna impossível a adaptação de uma história como aquela, mas é possível que em tempos melhores ele possa finalmente gravar o filme. E então, esses são os futuros projetos de Zack Snyder. Particularmente, eu estou mais ansioso para o filme de ficção científica. E você, está mais ansioso para qual? Deixa aqui nos comentários para eu saber e não deixa de me seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal para ficar ligado em todos os vídeos que eu estiver lançando. Até mais! E aí E aí E aí